Bom dia, meu amigo criador. Vamos ver aqui como é que está a nossa colônia de tenebra gigante, aquela nossa colônia experimental. Olha aí, todos os insetos já se transformaram em besouro, não tem mais nenhuma larva, não tem mais nenhuma culpa, né? Eu já preenchi aqui a caixa com substrato, bem rasinho, que provavelmente já tem postura, logo, logo começa a nascer larva aí. Se tiver muito local vazio, pouco farelo, a larva desidrata. Quando está todo preenchido, é bem rasinho a camada, ó. Com o tempo eu vou aumentando. Eu não coloco muito farelo de uma vez, porque eles não vão comer, o farelo vai ficar velho, vai estragar, então não tem vantagem. Aproveitar e pegar aqui um pedacinho de limão. Está grande, vou dar um minozinho aqui. Colocar aqui no meio. E pronto, pessoal, é só isso. Agora é só esperar. Logo, logo já vai ter um bocado de micro larvae e elas vão crescendo. Muito obrigado por assistir, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.